Olá a todos, meu nome é Dilce Clyde Vargas Gil Vicente, eu sou líder GG no município de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Nós utilizamos o Chromebook para poder facilitar o trabalho e também o celular, né? E algumas escolas que não têm uma internet boa, elas poderão vir até aqui, a nossa sede, e poder utilizar com os alunos esses Chromebooks. Gostaria muito de poder participar de um grupo de pessoas, assim, que iluminam, que compartilham ideias, que me ajudem a enxergar mais e poder fazer mais pelo meu município, pelas escolas. Eu já venho trabalhando há muito tempo na formação de professores e acho que é isso que eu quero fazer, que eu quero levar esse trabalho inovador, assim, para as escolas. Durante muitos anos da minha vida profissional, eu sempre ouvia falar com relação a trabalhar de forma colaborativa, trabalhar usando as tecnologias, e nunca vi tão concretamente as coisas poderem acontecer com as ferramentas do Google. Foi quando eu entrei, assim, apaixonadamente para o GG e comecei a utilizar os aplicativos do Google, que eu vi que todos os conceitos de inovar na educação de forma colaborativa, no trabalho colaborativo, pesquisa, tudo eu vi concretizar exatamente usando os aplicativos do Google. Então, eu gostaria muito de poder participar do programa Google Innovators. Obrigado. 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 Obrigado.